Boa noite pessoal, de novo aqui, ciclo cama e banho, a lavadora encheu no nível 3, a marca 3 lá, só que aqui eu vou programar ela para o nível 1 e vou iniciar. Aí dá para ter uma ideia dela não tão lotada, de como é a agitação. E aí E se eu programar a lavadora para o nível 3, ela tem uma outra agitação. Ela tem uma outra agitação. Ela tem uma outra agitação. É, pessoal, é isso aí. Só para mostrar a agitação, que ela tem uma agitação para cada dois níveis de água, porque se a gente programa ela para o 1 e 2, ela faz a mesma agitação. E o 3 e 4, ela tem a amplitude maior. Isso aí, pessoal. E aí, pessoal.